Bom dia, bom dia de carnaval pra gente, segunda-feira de carnaval essa semana começando daquele jeitinho que a gente gosta. Última semana do ano velho, que a partir de quarta-feira começa o ano novo, depois de amanhã, ano novo começando. A gente vai começar 2024 oficialmente. E aí, quem que tá preparado pra esse 2024 que tá chegando aí? Quem que tá preparado pra a nova leva de orçamentos, a nova leva de clientes? Aquele ano novo começando, que agora começa tudo, os prazos voltam ao normal, as estruturas voltam ao normal, os orçamentos, tudo volta ao normal agora a partir de quarta-feira. Como é que vocês estão? Olha aqui, Marcenaria Oficina e Cias. Seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Carnavalzão. Como é que tá essa segunda-feira? Essa segunda-feira é trabalho ou essa segunda-feira vai ser de... Segunda-feira vai ser de ficar carnaval mesmo, vai ser emendado. Bloquinho, pera-jaca. Fala pra nós, como é que tá sendo essa segunda-feira de vocês aí? Eu tô indo lá na Marcenaria, um... Um marcenheiro vai trabalhar pra adiantar um trampo lá que tem que... Que eu quero entregar até o final da semana. Eu vou lá abrir a Marcenaria pra dar um... Pra dar um arceleiro lá, pra ele poder terminar, depois tô voltando. Tô todo moído, né? Além de estar com... Além de estar com a garganta toda arregaçada ainda. Vocês podem ouvir pela minha voz. Também tava com uma infecção intestinal bonita ontem. Mas graças a Deus tô melhorando. Carnaval do jeitinho que a gente não gosta, do jeito que a gente não queria. Galera, olha só. Pra gente não fazer uma live de bate-papo à toa. Ó, fala, feriado e só trabalho. Nem quero saber de carnaval. Rapaz, pior que tem mais gente assim, cara. Eu dei uma... Eu fiz uma assessoria de precificação pro pessoal lá na Paraíba, que é um serviço que eu faço também, né? Às vezes a pessoa... O dono de Marcenaria precisa de fazer um orçamento que ele não tá acostumado. Às vezes é um orçamento... Um orçamento de alto padrão, que não tá dentro do escopo. Ou é um orçamento muito grande, a pessoa não tá. Eles me contratam pra fazer essa precificação. Eu faço um escopo, precifico o ambiente, enfim. E ontem, nossa, domingão de carnaval, o cara tava moendo lá, fazendo a montagem. Fico feliz com isso, cara. Quando a gente passa o orçamento, o pessoal seca. O pessoal fecha o contrato e bota dinheiro no banco. Eu acho que gostoso é isso. Mas, 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 mas... Live no susto, mas não vai ser uma live à toa, tá? Por quê? Eu já tô querendo fazer essa live, tem desde... Cara, eu acho que desde quinta-feira que eu tô querendo fazer essa live, mas minha garganta não tava permitindo. Eu tô querendo falar sobre zona de conforto. Galera, saia da sua zona de conforto. Ela vai te matar, né? Acho que quando alguém fala um negócio desse, eu até me pergunto, eu até brinco, né? Eu falo, vixi, eu tô querendo caçar minha zona de conforto, porque eu nunca entrei nela. Mas, cara, a zona de conforto, gente, eu não sei quem aqui se liga nesse, nesses conceitos, nessa ideia. Mas a zona de conforto é aquele momento onde é tudo muito confortável, onde é tudo muito bom. Onde o serviço, onde o trabalho tá confortável, onde tudo tá confortável. Onde você não tá tendo problemas, né? A gente sempre tem problemas. Onde você não tá tendo estresse com coisas novas. Geralmente a sua zona de conforto, ela é facilmente identificável pela... Porque não tem nada de novo, sabe? É tudo que você tá acostumado a fazer, é aquela repetição, é sempre aquele negócio meio marasmo, sabe? Que não tem nada de novo acontecendo. Tá tudo dentro do normal, tudo dentro do que já se espera, do que você já tá acostumado. Nada diferente, entendeu? A zona de conforto, você pode caracterizar ela por isso daí. Tem que ser um ambiente muito confortável, onde você conhece e sabe tudo que tá acontecendo. E, gente, qual que é o problema da zona de conforto, sabe? O grande problema da zona de conforto é que é exatamente a essência dela. Não tem nada de novo, sabe? E, consequentemente, se não tem nada de novo, não tem mudança. Se não tem mudança na zona de conforto, não tem crescimento, não tem evolução. Uma das coisas que é... Uma das coisas que é notória é o seguinte. Mudar dói, sabe? Mudar gera problema. Qualquer coisa que você vai fazer de novo, dá dor de cabeça, dá problema. Você tem que fazer... Você tem que se adaptar, você tem que se ajustar. Entendeu? Dói. Sim, dói. A zona de conforto é o lugar onde você não sente nada disso. Mas também não cresce, sabe? Fala aí, Wagner, HLM. Tamo junto também, meu parceiro. A zona de conforto é o lugar onde você tá tranquilinho, onde não tem crescimento, onde não tem mudanças. A zona de conforto é aquele lugar onde você tá sempre de boa. Por compensação, sua empresa não cresce, você não evolui, não tem nenhuma alteração no seu patamar, você tá ali sempre. E tem uma máxima que diz que é o seguinte, gente. Que quando a gente tá falando de empresa, a empresa quando não tá crescendo, tá diminuindo. Sabe? É muito difícil você ter uma empresa que tá estável. A não ser, claro, que você seja um eu-presário. Se você for um eu-presário, né? Se você for um marceuninho, aí, dona de uma marceunaria, aí sim, é possível que você não esteja crescendo nem diminuindo. Mas também você não tá evoluindo na sua vida. E, cara, pra gente conquistar os sonhos que a gente tem, pra gente conquistar a nossa evolução, pra gente conquistar os nossos objetivos, sejam eles financeiros, sejam eles pessoais, a gente tem que crescer, cara. Não adianta, sabe? Você tá ali, ah, eu não quero passar raiva. E aí você fica pastando a vida inteira. Por quê? Ah, eu tenho o objetivo de ter uma casa em lugar tal. Eu quero ter aquela casa ali. Só que pra você ter essa casa, você tem que ganhar 20 mil por mês. E hoje você ganha 5. Cara, se você não fizer nada diferente, se você continuar sentadinho aí na sua zona de conforto, você não vai chegar nos 20 mil, entendeu? Então você tem que buscar estar sempre fora dela, sempre sair dela. Quer dizer que você não, que você não, que você tá fadada a não ter um minuto de paz? Não, pelo contrário. Sabe, a paz é importante a gente ter. Só que se você viver numa terra, num momento de paz, quer dizer que você nunca vai conseguir alcançar objetivos maiores do que aquilo ali que você já tá vivendo, tá? Aí está indício, certa vez, que é impossível que você alcance resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E é uma profunda verdade disso daí. Trazendo pra nossa realidade, trazendo pro nosso escopo da marcenaria, pensa comigo no seguinte. Se você constrói um móvel do mesmo jeito, aí você pega um outro projeto e você constrói aquele móvel do mesmo jeito de novo, aquele móvel vai sair diferente? Não. Se você tá acostumado a produzir da mesma forma, e aí entra um projeto que você precisa de entregar mais rápido, se você produzir do mesmo jeito, no mesmo horário, com os mesmos materiais, com os mesmos maquinários, vai sair, vai rápido? Não. Pra você conseguir produzir esse móvel mais rápido, pra você conseguir produzir esse projeto mais rápido, ou você vai ter que ter mais gente, ou você vai ter que produzir outra máquina, ou você vai ter que mudar o seu método construtivo pra que você construa mais rápido. Então, é assinatura do que a gente fala, do não dá pra você construir, não dá pra você fazer coisas diferentes, não dá pra você estar rento. Isso quer dizer que a gente não tá... Você vai ter que cobrar mais caro, e pra você cobrar mais caro você tem que entregar mais, ou você vai ter que mudar algumas coisas na sua operação, mudar o projeto, o tipo de projeto, coisas nesse contexto, pra que você consiga aumentar o seu faturamento. Bom, moçada, agora sim, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso papo. Meu cabelo tá ridículo, precisando de rar os pés de troço de novo, olha só, beleza. Mas também... Galera, vamos dar sequência agora ao nosso papo. Gente, é impossível que você consiga resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E, enquanto você está naquela zona de marasmo, naquela zona de concerto, você não vai ter resultados diferentes. E é muito difícil você explicar pro mercado, explicar pro teu cliente por que você está aumentando os teus valores se você não está entregando nada a mais. É muito difícil que você consiga manter a fidelidade desse cliente se você cobrar um preço mais alto se você cobrar um preço mais alto se você não entregar nada a mais pra ele. Entendeu? É, provavelmente, esse cliente vai contratar o teu trabalho uma vez e não vai contratar de novo. Então, gente... Ah... Ah... Bom dia, Marcelino. Bom dia. Então, a gente estar... Manter o pezinho fora da zona de conforto, estar ali sempre procurando evoluir, tanto em processos, tanto em padrões, tanto em materiais. A gente está inovando em algumas coisas, tá? A despeito do que eu falo aqui, que o ideal é que a gente não tenha... Que a gente pegue os serviços que dão menos dor de cabeça e, sim, continue mantendo essa opinião, o ideal é que a gente evite pegar coisas que gerem muito estresse e pouco resultado, a gente tem sempre que estar tentando coisas novas, a gente tem que estar sempre mudando algumas coisas, sempre em processos de evolução constante pra que a gente possa entregar bons resultados pro nosso cliente, pra que a gente possa entregar uma... pra que a gente possa entregar mais rápido os nossos resultados e mais rápido as nossas entregas, os nossos projetos e que a gente possa faturar mais, tá? Carlos, eu preciso de aumentar o preço do meu serviço. Você vai ter que aumentar, consequentemente, a complexidade dos trabalhos que você está captando. O que isso quer dizer? Cara, se você faz um armário quadrado, branco, legal, você tem um nicho de concorrência imenso. Por mais que o teu valor tenha o teu custo seja conhecido, o custo do mercado também acaba te limitando. Ainda mais quando a gente está falando de branco, fazer um caixote branco é uma coisa que qualquer um faz, muito corriqueira, muito comum. Qualquer um vai fazer isso daí. Agora, quando você fala em fazer um armário branco, brilhante, de laca, aí você já reduz a tua concorrência e, consequentemente, o teu preço pode subir. O teu preço pode ir lá pra cima, porque o seu nicho de concorrência vai ser menor. Ah, mas como assim, Carlos? Então quer dizer que eu tenho que pegar serviços complexos? Depende. Se você tiver condição de entregar esses serviços complexos, sim, é um problema. E, afinal, é uma das coisas que tem em voga muito no mercado. Ah, palindiana. Palindiana, graças a Deus, é um negócio que está envolvendo. Mas nunca estoura de todo projeto ter palindiana. Tem um percentual desse projeto sem palindiana, mas não tão grande. palindiana é um serviço que poucas marcenarias, poucas não, né? Menos marcenarias fazem. A concorrência nesse setor é um pouco menor. Ah, mas eu não sei fazer. Pois é. Sai da porcaria da sua zona de conforto, começa, aprenda a fazer, seja fazendo um curso, seja vendo os caras fazendo, seja em alguém que faça, e comece a fazer pra você ter esse trabalho no teu escopo. Por quê, gente? hoje o metro da palindiana tá beirando 600 reais. E quanto que você vai cobrar pra entregar um projeto com palindiana? Certo? É um custo muito mais alto, um pouco mais elevado. Às vezes, o preço que você, o teu preço de metro pra fazer um armário branco vai ser menor do que o preço do metro pra você instalar essa palha indiana e montar à frente desse imobiliário. Então, quer ganhar mais dinheiro? Tenha coisas complexas, tenha no seu escopo serviços complexos que possam ser oferecidos. Dentro disso, eu vou explicar uma conversa que eu tive nesse final de semana com a amiga minha. A gente, pra vender, pra vender bem, a gente não me engano o que a gente vende. Tá? Eu não faço móvel. eu resolvo problemas e realizo sonhos. Então, ontem, eu postei, inclusive, numa andança escoltural que eu fiz aí ontem, mesmo passando mal, mesmo que eu me fudido eu dei um pedido e fui conhecer a Basílica aqui de Santo Antônio e a Catedral Metropolitana de Vitória, duas igrejas lindíssimas. E você vai lendo a história delas e você vê o tanto que as pessoas estão dispostas a se matar, sabe? pra realizar aquele sonho, pra criar aquilo ali. O tanto que as pessoas estão dispostas a investir, o tanto que as pessoas estão dispostas a se doar por uma causa nesse contexto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando a gente faz, quando a gente vai realizar o sonho de alguém, o investimento que essa pessoa tá disposta a fazer, ele é muito alto. E a gente não tem como mensurar isso, uma vez que a gente não tem essa consciência, a gente não tem essa percepção. então ter a percepção de quanto as pessoas estão dispostas a doar por um sonho me faz ter uma consciência melhor pra precificar. Ou seja, eu sei que eu não tô botando preço em imóvel, eu sei que eu tô botando preço em um sonho. Então a gente tem que ter a consciência do nível de zelo que a gente tem que ter, do nível de cuidado que a gente tem que ter e, claro, o quanto que a gente pode cobrar. Agora, voltando para um outro contexto, falando de outras soluções, como eu disse, eu não só realizo sonhos, eu resolvo problemas. Quais problemas eu resolvo? Principalmente o problema de entrega de lojas comerciais, de projetos comerciais. A questão de confiança em prazo, a questão de qualidade de entrega, ela é muito latente. Não poderia a gente falar de marcenaria para pontos comerciais, de marcenaria para empresas e marcenarias que precisam de um prazo pré-estabelecido, que tem que ser cumprido aquele prazo. Então as pessoas têm esse medo de contratar uma marcenaria que não vai entregar. Isso daí expõe a gente, expõe nós, donos de marcenaria, expõe a minha empresa a um nível de estresse maior. Porque, cara, às vezes, às vezes não, 90% quando chega para a gente são prazos espremedíssimos, são prazos curtos. E a gente tem que ter uma seriedade muito grande ao assumir esse prazo, ao assumir esse risco. Não vem falar para o cliente, não, pode deixar que eu faço. A gente tem que ter uma seriedade muito grande para que a gente possa realmente cumprir o que está sendo falado. isso daí para uma marcenaria que não está acostumada, aquela marcenaria que não está quase, está quase, daqui a pouco sai, é uma mudança de paradigma. É uma mudança de, é uma quebra nas horas de conforto. Você começar a pegar projetos que não sejam tão simples para você executar. E é um caminho, é um caminho para você aumentar o teu faturamento, aumentar o teu volume de serviço, aumentar o teu ticket médio, ok? Então, tenha em mente que enquanto você não sai da sua zona de conforto, você não vai ganhar mais dinheiro, você não vai trabalhar mais, você não vai evoluir como profissional, você não vai evoluir como empresário e provavelmente você também não evolua como pessoa. Porque para você evoluir, essencialmente, você precisa de mudar. E mudar dói, mudar é desconfortável. Então, você precisa de estar sempre consciente e você vai ter que estar fora da zona de conforto para você obter essas mudanças, para você obter essas evoluções. Beleza? Agora, meus queridos, eu vou encerrar por aqui. Vocês que chegaram por agora, estão chegando no finalzinho, estou bem debilitado ainda, mas me recuperando. Falou para vocês, um forte abraço, um bom carnaval, curtam com como eu posso dizer. Eu ia falar para curtir o carnaval com responsabilidade é complicado. Enfim, curtam o carnaval com um número de responsabilidade e juízo, né, galera? Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos e, ó, fui! Um abraço para vocês, Deus abençoe, para curtir o carnaval